E domingo, 5 da tarde, tem rota redonda e rota fogo, quando a paixão está em campo, todo jogo é clássico. Futebol da Globo, aqui é emoção. Ofrecimento de Itaú, personalidade, crescimento 360, assessoria para investir. Vivo, planos, família, configurações ilimitadas. Brava Extra Larker, abono malte, extraordinária. Alívio, cápsulas líquidas, tecnologia e rapidez contra dor. Novo Chevrolet Equinox, S&P esportivo. E Clear Action Pool, refrescância e zero gaspa.